Vida de Palio parte 2 Sabe que é o carro Eu acho que é o dono, hein? Atenção, você vai ver o radar à frente Atenção, você vai ver o radar à frente Ai, mano de moço Atenção, você vai ver o radar à frente Atenção, você vai ver o radar à frente Atenção, você vai ver o radar à frente O que eu falo é que eu falo é que eu falo e o que eu falo? Eu falo. Não tem tempo, não tem tempo, no meu Deus, porém, não tem tempo, no meu Deus. É tudo isto bom! Vamos lá. 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 Vamos lá.